Codó Maranhão, nós, criadores da Colômbia, queremos expressar os nossos sinceros agradecimentos a você pela atenção recebida e parabenizo por seu desenvolvimento. Qualidade, gado, tecnologia e organização da sua empresa. Exemplo para o mundo tropical, muito obrigado. Salva de palmas. Aqui eu quero dizer para todos vocês, visitantes, amigos de Codó, que isso aqui vai ser colocado, uma das peças talvez que eu mais tenho orgulho de colocar na minha história, nesse Brasil e nesse mundo. Na minha galeria, isso aqui vai ser colocado e mostrado, certo, para os amigos, certo, a essa visita, que essa visita com certeza vai ficar marcada na nossa história. Eu espero que um dia nós voltamos a se encontrar de novo para que a gente possa cada vez mais trocar ideias e, por isso, fazer por onde esse mundo, do modo geral, seja mais fraterno, esse mundo, do modo geral, esteja mais amor. Então, aqui, de coração, em nome dos nossos brasileiros, em nome de todos os nossos convidados, para nós, foi uma alegria muito grande. Nós, durante todos esses 15 dias, a nossa preocupação, qual era a nossa preocupação? Era como é que a gente ia fazer para que vocês levassem daqui, da nossa cidade, do nosso Maranhão, uma boa impressão de todos nós, tá? Então, quer dizer para vocês que todos nós estamos, assim, como se diz, muito satisfeitos, uma amizade assim, uma coisa que a gente se apega muito fácil, tá? Então, o nosso agradecimento a todos vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado.